Oi gente, tudo bem? Começando mais um vídeo aqui no canal, o último vídeo aqui respondendo perguntas pra vocês de 2022. Eu já tava com vontade de vir bater um papinho com vocês também, escolhi aqui algumas das perguntas que eu recebi no Instagram e também aqui na comunidade do YouTube. Se você não viu, fica esperto aqui, sempre quando eu peço perguntas é na comunidade que eu posto lá no Stories no Instagram. Então também já aproveita pra me seguir por lá, deixa seu like aqui no começo do vídeo pra me ajudar e se inscreva aqui no canal também. A primeira pergunta é da Antônia.ferreira.34. Um beijo Antônia. E ela perguntou aqui se eu estou conseguindo manter meu peso. E eu acredito que sim, eu continuo usando a mesma numeração, tenho as mesmas medidas. Talvez o peso possa estar oscilando um pouco. Eu não tô me pesando, já tenho um bom tempo, eu comprei uma balança, mas ainda não me pesei, gente. Eu não sei o que tá me impedindo de me pesar, sabe? Mas, enfim, eu quero tentar me pesar junto com vocês aí quando eu começar a gravar o vídeo mostrando pesagem novamente. Tô levando assim um processo de manutenção de peso bem natural, do jeito que eu sempre encarei tudo. Recebi também uma mensagem aqui da Juliana Ilícia. Um beijo, Ju. E ela disse que ama me acompanhar e sempre tá usando meu cupom de desconto da Shein. Já vou aproveitar, deixa aqui, pra deixar o cupom passando aqui na tela. Como é o cupom, vocês garantem 15% de desconto aí, sem valor mínimo, nas compras. E eu sei que era uma parceria que vocês queriam muito que eu tivesse. E aí, finalmente eu tenho agora. Tô muito feliz com ela também. Muito feliz de saber que vocês estão usando muito o meu cupom lá. E isso me faz também ter mais credibilidade. E também com que minha parceria dure aí por muito mais tempo, né? Com eles, eu tô amando. E eu amo que vocês usem e ganhem desconto aí também. Então, muito obrigada, você é maravilhosa, mulher. A Jacy Pontuani, ela perguntou. O que você diria pra quem tá no início do processo de emagrecimento? Eu acho que tem algum mosquitinho passando por aqui. Voltando ao foco da pergunta. Eu diria pra você que tá começando agora. Ter paciência e ser persistente. São duas peças fundamentais pra quem quer chegar no seu objetivo. Não vai ser fácil, mesmo você fazendo alimentação flexível, comendo de tudo, como eu fiz, como eu continuo fazendo. Não vai ser fácil, porque você tem que diminuir quantidades. E aí você precisa rever as prioridades, né? Então é claro que vai ter momentos que você vai pensar em desistir. Mas você precisa continuar e entender que é uma fase. Quando chegar na parte aí de manutenção de peso, você vai poder comer um pouquinho mais. Não adianta também ter pressa, tá? Porque pressa atrapalha muito. Lembre-se que você não engordou tudo de um dia pro outro. E também não vai perder tudo de um dia pro outro. Leva tempo. E de grama em grama, como eu sempre disse aqui pra vocês, a gente vai chegar no nosso objetivo e tudo vai somando. Vou matar esse mosquito. Próxima pergunta é da Luísa Pires. Um beijo, sou maravilhosa. Ela sempre tá por aqui também, participando de tudo. E ela perguntou como que está a obra. Ela disse que não tem Instagram e não sabe se eu postei alguma coisa por lá. Infelizmente, gente, a obra continua da mesma forma que vocês viram aí no último vídeo. Quando eu tiver atualizações, eu vou mostrar pra vocês. Mas por enquanto ela segue aí parada. Eu acho que ela só vai ser retomada mesmo agora em janeiro. Então no próximo ano, se Deus quiser, volta aí os vídeos do Diário da Obra. Mas já chegou aqui Porta, Janela. Depois eu mostro pra vocês as minhas escolhas. Na verdade eu ganhei, mas eu pude escolher. Então eu tô muito feliz. E aí vocês vão saber tudo aí no próximo Diário da Obra. A Débora Soares Araújo, ela perguntou se eu tenho alguma religião. E sim, eu sou cristã. E ela também perguntou o que eu valorizo em uma amizade. E o principal pra mim é a lealdade mesmo. Eu prefiro ter poucas amigas. Eu realmente tenho poucas amigas, mesmo que eu possa contar. Mas é aquilo, né? Prefiro qualidade do que quantidade. Então se uma pessoa é leal comigo, eu também vou ser leal com ela. Eu não sou aquela amiga que vai ficar toda hora em cima. Toda hora perguntando se a pessoa tá bem. Toda hora mandando mensagem. Mas sempre que a pessoa precisa de mim, eu também tô ali do lado. E eu sei que também vou receber isso de volta. Então eu gosto dessa reciprocidade, dessa lealdade, sabe? Um beijo, Débora. Obrigada pela pergunta. Teve um inscrita aqui, ou inscrita, não consigo identificar, que mandou uma pergunta. Mas o usuário tá um pouquinho aleatório, assim. As letras, sabe? Não é o nome. Vou deixar aí na tela pra vocês um print. Não vou saber, mas obrigada. E um beijo. Essa pessoa perguntou se eu tenho vontade de sair do país. Como essa pessoa aqui disse sair do país, eu vou levar em consideração viajar, tá? Então, graças a Deus, eu já tive uma oportunidade aí na minha lua de mel de sair pra fora do Brasil. A gente conheceu o Chile, eu amei. Gente, eu não supero essa viagem até hoje. Foi lá que eu conheci a neve também, que era um sonho, assim, de infância. E é claro que eu quero conhecer muitos, muitos lugares ainda. O mundo inteiro, se possível. A Maria Estela Vieira perguntou se vai ter mais Diário da Dieta em 2023. Será? Será que vai ter? Esse ano eu falei aqui em alguns vídeos que não era uma coisa que eu tinha vontade de voltar. Mas eu estou começando a cogitar a possibilidade, não sei se Diário da Dieta ou um outro nome, mas ter aquele mesmo estilo, sabe? De gravar mais dias. Então eu acredito que em 2023 possa ter vídeos assim, ou posso voltar a um Diário da Dieta 2.0, não sei. E obrigada pela pergunta, Mari. Um beijo. Uma perguntinha aqui que é tradição nesse canal, todo vídeo de perguntas tem que ter, é aquela famosa pergunta. Hoje, quero saber se você tem desejo de ser mãe. Quem mandou essa pergunta foi a Bruna Rafaela. Um beijo, Bru. E continuo tendo a mesma opinião, gente. Não é uma coisa que eu tenho vontade, não é meu sonho ser mãe, que nem muitas de vocês aí do outro lado devem ter esse sonho, ou já tiveram esse sonho. Mas, como eu sempre digo também, depois dos 30 anos, eu converso com o meu esposo. E aí, quem sabe, né? Também acho legal adotar, sabe? Então, não sei, não sei. Mas vontade mesmo de ser mãe, de passar pela gravidez, eu não tenho. Próxima pergunta é da Tainá. E ela quer saber, além do YouTube, com o que eu trabalho atualmente. Eu trabalho numa empresa, com o regime CLT mesmo, que é a carteira assinada. Toda vez que eu falo CLT, o pessoal às vezes fica com dúvida. Mas é a carteira assinada. Então, tem aquele regime lá de segunda a sexta, 8 horas por dia. Eu não vou entrar muito em detalhes, porque tem pessoas aqui do trabalho que me acompanham também. Então, assim, eu prefiro evitar ficar falando muito sobre o trabalho aqui. Mas é basicamente a mesma coisa que eu fazia também quando eu trabalhava de casa, né? Trabalhava home office. Só muda que agora é presencial. Eu tenho que ir todos os dias, pessoalmente mesmo. Minha presença tem que estar lá. Só pra constar, tá muito difícil conciliar as duas coisas. Tô me cobrando bastante nisso também. Porque tem semana que eu não consigo postar dois vídeos. Não estou conseguindo aparecer muito no Instagram. E não é porque eu não quero. É simplesmente porque tá muito difícil conciliar mesmo. Agora, no final de ano também, a gente tá trabalhando muito. E eu agradeço muito vocês que estão aqui comigo ainda. Que continuam me apanhando, esperando o vídeo. Quando sai, vem aqui assistir. Muito obrigada mesmo. Sou muito grata pela vida de cada uma de vocês. E eu espero logo, logo estar 100% focada aqui novamente. A de Amice Freire, ela perguntou se eu já me decepcionei com alguma amizade. Até hoje, graças a Deus, não. Um beijo, Sarinda. E obrigada pela pergunta. Próxima pergunta, mensagem, é da Bruna Santos. Um beijo, Bru. Bruna disse que viu que eu comentei em um vídeo que eu queria emagrecer mais uns 5 quilos. E quer logo que eu compartilhe isso com vocês. E ela também perguntou se eu ouvi julgamento, né, na fase aí de emagrecimento. Coisas do tipo, ah, você tá emagrecendo demais. E aquelas pessoas sem noção que realmente aparecem aí pra dar pitaco na nossa vida. Coisas que a gente nem pediu pra falar que tá engordando. Ou pra falar que tá magra demais. Enfim, as pessoas nunca estão contentes. Já me importei muito com isso. Mas hoje em dia, sabe o que importa? É a minha opinião sobre o meu corpo. Ninguém tem que ficar falando se eu estou engordando. Se eu estou emagrecendo. O que que eu devo ou não fazer. É eu que tenho que me sentir bem comigo mesmo. É você que tem que se sentir bem com você. Ainda não comecei assim, por conta da correria mesmo do dia a dia. Mas quando eu estiver focada mesmo em perder esses 5 quilos. Que eu ainda quero eliminar. Eu gravo pra vocês. Pode deixar. Ela pediu pra eu mandar um beijo pro Paraná. Um beijo pra você e pro pessoal do Paraná aí que me acompanhou. Próxima pergunta é da Lua Costa, minha amiga. Que tem um canal aqui no YouTube. Um beijo, sou maravilhosa. E ela perguntou quem te inspirou primeiro a ser influencer. E como foi que tudo começou. Ai gente, vou tentar resumir. Porque senão eu me empoco falando muito aqui. Mas eu acho que quem me inspirou a ser influencer. Foram duas pessoas. A Boca Rosa. Que tem uma história assim de vida incrível. Que eu admiro muito. E também a Kéfera. Gente, eu sou das antigas aqui desse YouTube. Se eu tivesse começado naquela época. Quem sabe eu já não seria uma blogueira de sucesso. Eu sou youtuber aí, maravilhosa, gigantesca. Mas eu acabava adiando por conta da timidez. Eu sempre fui uma pessoa muito tímida. E aí estou aqui ó, gravando pra vocês. E aí com o tempo eu fui melhorando. Mas nos primeiros vídeos, se vocês voltarem lá. Vocês vão poder ver que eu era muito travada. E era muito difícil falar assim com o celular. Hoje em dia é mais tranquilo. E quando eu paro pra pensar assim, como tudo começou. Eu acho que eu sempre tive essa vontade, sabe? Gravar vídeos. Tirar fotos. Eu sempre gostei disso. Desde criancinha, eu amava pegar celular. Pedia celular pros meus pais. Desde novinha, assim. Vivia trocando celular. Eu sempre queria um melhor, sabe? Todo ano. E eu amava, gente. Tirar fotos, essas coisas. Comecei com o que eu tinha. Um celularzinho bem velhinho. Nem tripel tinha. E meus pais foram e me deram também de presente. E comecei gravando no meu quarto. Que eu tinha uma caminha ali de solteira. Pintei a parede pra ficar com o cenário legal pra vocês. E foi assim que tudo começou. Uma coisa que eu sempre falo também é. Não espere as condições perfeitas pra começar. Eu não tinha câmera profissional. Ainda não tem a câmera profissional. Uso celular mesmo. Ainda também não é o modelo que eu queria. Mas eu continuo aqui gravando pra vocês. E existe um tempo certo pra tudo. Eu sei que logo, logo vou ter os equipamentos que eu preciso aqui. Mas por enquanto eu vou usando o que eu tenho disponível. E tentando fazer o melhor com eles. A próxima pergunta é da Olivia Oliver. Um beijo, sua linda. Ela perguntou se vai ter mais diário da obra. E sim, no começo do ano. Eu acho que em janeiro. No máximo até começo de fevereiro. Mas eu espero que em janeiro mesmo eu já liberei mais algum episódio pra vocês. Eu ainda tô procurando aí o pedreiro que vai fazer encanamento e tudo. Porque o pedreiro que fez a nossa casa. Ele tá trabalhando agora durante a semana todinha. E esperar ele fazer no sábado vai acabar demorando muito, sabe? Então, ainda tô procurando. E aí é muito difícil encontrar uma pessoa de confiança. Que tem um preço legal também. Então, tudo isso a gente tá levando em consideração. Mas eu espero que até janeiro aí as coisas comecem a voltar a funcionar. Pra poder gravar pra vocês. Que inclusive eu tô morrendo de saudade. A próxima pergunta é da Nanda. Não vou me arriscar e falar o sobrenome dela. Porque é chique. Eu não consigo pronunciar direito, não. Então, um beijo, Nanda. Ela perguntou aqui se eu já tive vontade de morar em outro país. Já tive e ainda tenho vontade de morar em outro país. Eu não sei se pra sempre. Mas, sei lá. Eu tenho vontade de morar um tempo fora. Eu acho. Em algum lugar. Ter essa experiência. Inclusive, minha cunhada tomou essa coragem. Foi pra Portugal. Tá morando lá. Eu sei que eu tenho seguidoras inscritas de Portugal também. E quem sabe, né? Próxima pergunta é da Priscila Ferretti. Ela perguntou. Gi, vocês querem ter filhos futuramente? E sobre seu emagrecimento. Você já teve vontade de desistir no meio do processo? Gravar vídeos do Diário da Dieta te motivou? Respondendo aí sobre os filhos. Como eu disse pra vocês. Eu acho que daqui a uns 5 anos a gente volta a conversar melhor sobre esse assunto. E sobre a vontade de desistir no meu processo de emagrecimento. Eu tive muitos momentos que eu quis desistir. E gravar os vídeos. Compartilhar tudo com vocês aí no Diário da Dieta. Acabou me motivando, sim. Bastante. Até porque muitas de vocês também começaram junto comigo. Então colocavam lá nos comentários como tava sendo a experiência de vocês. A gente tinha essa troca também. Próxima pergunta é da Marcia Carnas. Essa pergunta aqui que ela fez é pra mim e pro Anderson também. Ela falou assim, ó. Gi e Anderson, vamos ver o vídeo com vocês dois juntos. Obrigada. Ela disse que nós somos muito bem-humorados. E perguntou também qual dos dois é mais ciumento e o mais romântico. Ai, gente. Eu acho que eu sou duas coisas. Ele é bem mais tranquilo na questão dos ciúmes. Eu costumo dizer que eu tenho ciúmes quando eu tenho um motivo. De verdade. Eu já fui muito ciumenta. Hoje em dia eu tô muito mais tranquila comparando com que eu já fui. Ciúmes acabam fazendo mal não só pra pessoa que está do nosso lado. Mas principalmente pra nós mesmos, sabe? Então melhorei bastante nesse ponto aí. Foi difícil, mas melhorei. E sobre ser romântico. Eu acho que eu... Tem fases que ele tá mais romântico do que eu. Tem fases que eu tô mais. Enfim, mas no geral eu acho que eu sou mais. E um beijo, Má. Obrigada pela pergunta. Última pergunta aqui pra fechar com chave de ouro. Eu acho que tem tudo a ver com o final do ano. Começo de 2023. Enfim. A Emily Rocha mandou essa mensagem aqui. Diz, saiba antes de tudo que você me inspirou em meu emagrecimento. Eu estou muito feliz. E eu tô muito feliz por você também. Então meus parabéns por você ter conseguido chegar ou estar chegando aí no seu objetivo. E saber que eu participei disso de alguma forma também me deixa muito feliz. E ela perguntou quais são minhas metas para 2023. Metas, eu sempre tenho muitas metas. Mas eu tô tentando ser um pouco mais realista, assim, nos últimos anos. E colocar metas que eu acredito que sejam alcançáveis. E é claro que eu coloco também aquelas metas que a gente fala. Poxa, se eu alcançar aquilo ali, estourei. Mas eu tento colocar metas também alcançáveis para eu não me frustrar, sabe? E eu acho que a meta, assim, principal de 2023 é a nossa casinha pronta. É estar gravando vídeo para vocês aí na minha casa. Eu vou ser a pessoa mais feliz do mundo quando a gente vai lá almoçando. Fazendo a refeição lá na minha casinha pronta. E mostrar tudo para vocês. Então essa é a minha meta principal. E as demais coisas que virem aí vai ser lucro. E é claro que eu também vou dividir tudo com vocês. Inclusive, vou fazer minha listinha aí de metas. Que eu também tô gostando bastante. Antigamente eu não ligava para isso. Mas agora eu gosto de anotar. Porque aí eu vejo depois o que eu consegui realizar. E a sensação, depois que você vê que conseguiu fazer uma coisa que você colocou ali. É muito boa, né? Vou finalizar o vídeo por aqui. Essas foram as perguntas que eu recebi. Espero muito que vocês tenham gostado. Deixa o like de vocês aí no vídeo. E participe do próximo G Responde aí. Que eu acho que só em 2023 agora. Um beijo e tchau. E aí E aí